Salve salve rapaziada, seja bem vindo a mais um videozão no meu canal Comprometido, rolezinho de Fireblade pra vocês Primeiro vídeo aí de testando a câmera Tô com uma câmera GoPro Hero 4 Silver Então vou falar um pouco da câmera, porque que eu escolhi ela E vou dar uma aceleradinha na moto aí, mais pra frente pra vocês verem Né, isso aqui é um vídeo mais teste, tá É, eu já fiz alguns testes sem o microfone, esse é com microfone E por que que eu escolhi a GoPro Hero 4? Porque ela era mais custo-benefício, né, porque ela tem uma imagem boa E você não precisa comprar aquele adaptador de microfone Pra tá usando na câmera, né Porque senão eu tava com interesse de comprar a Hero 10 Mas daí eu vi que a Hero 10 tinha comprado esse adaptador Aí era, sei lá, uns 1800 a câmera 600 adaptador Mas o resto, case, bateria E aí sai muito caro E como eu já tinha utilizado uma GoPro Hero 4 Quando eu tinha a CB1000 Eu achei interessante Essa, essa, comprar essa, essa GoPro Né, quando eu fiz com a CB1000 A Hero 4, ela era emprestada E também tava desconfigurada Por isso que os vídeos não saíram tão da hora, entendeu É, outra coisa também É, eu vi vários vídeos na internet De, dos motovlogs usando essa Hero 4 Silver Que é uma imagem muito boa, né, pela idade da câmera Porém eu cometi um erro nessa pesquisa minha O que que acontece? Controle de estabilidade Essa câmera não tem controle de estabilidade E, como a posição da CBR é muito aguda, né Muita, muito apontada pra frente Então toda a vibração da moto Passa pros braços Que passa pra câmera Por isso que tá Deve tá tremendo bastante aí o vídeo Em alguns momentos Por causa disso Com a CB1000 não acontecia Por causa da postura da moto Entendeu? Então Agora Eu Fazendo os testes Eu vi que o ideal era ter comprado a 10 mesmo Ia gastar mais Mas ia ter essa estabilidade Só que eu acredito também Que os vídeos não vão ficar tão ruins Porque A maioria dos vídeos que eu pretendo gravar É Em pista Pegando Estrada, entendeu? Então é mais tranquilo, né Não tem tanto relívio Então Talvez não vibre tanto Porque agora Sem condições Pessoais Pessoal de De comprar uma câmera nova Já gastei bastante com essa Eu paguei 790 nessa Veio com case Três baterias Cartão de memória Veio com mais outros acessórios E tals Então eu só precisei comprar um microfone Né E Comprei também um adaptadorzinho Pra pôr o cartão de memória Que fica mais fácil, né Aí eu já ponho o cartão de memória Direto no PC Não preciso ficar colocando o cabo na câmera Então ficou bem mais fácil Então foi por isso que eu escolhi a GoPro Hero 4, né Custo-benefício Dentro da cidade não dá pra correr muito Esse vídeo é um vídeo teste Eu não sei como é que tá saindo o áudio aí E Eu comprei o microfone da Dudacel Falaram que é bom Aí eu não sei se tem que falar alto Falar normal Enfim Só sei que ele caiu muito bem aqui no capacete O encaixe Tudo Parece ser um fone de Boa qualidade E Enfim É top parece Tá Eu fiz um teste ali em casa Parece que Que o áudio realmente é top É meio alto Então Eu ainda tenho que Pegar e dosar Saber dosar O volume que eu vou falar No microfone Pra não ficar tão ruim Então agora a gente vai dar uma aceleradinha Na CBR Ver qual é que é dela Ficar esperto que aqui sempre tem polícia E a moto é nave hein pessoal A moto é top Galera Eu acho que essa moto aqui Ela é remapeada Porque eu tava Eu fiz um teste ontem Fui levar o documento pro meu irmão Eu vi vários vídeos dessa moto E em primeira marcha Ela limita em 160 Essa aqui Eu fiz o teste ontem Ela tá limitando a 170 Então eu acho que ela é remapeada Porque Ela dá uns pipocos na reduzida E agora porque ela tá dando 10 Tá dando 10 km a mais Em primeira Então eu acho que ela é remapeada Não sei Eu também não sei fazer curva tá pessoal Então Não reparem Vou dar uma aceleradinha aqui Isso é louco A moto quase empinou Ó Os pipocos A moto é canhão hein Olha Essa porra Ó Esse pipoco Detalhe hein Tá no standard Não tá no No esporte Olha Olha os pipocos E a moto aqui ó Ela tá seca Parece que tem polícia ali pessoal Levar um enquadro logo no primeiro vídeo aí de Primeiro vídeo aí de levar um enquadro vai ser foda hein Mas acho que não é não É polícia não Está gravando Está gravando Só o guincho mesmo Eu vou Aqui tem que tomar cuidado Porque aqui tem um areião Ó Pra cair Passei aqui ontem Pra cair aqui tá violento hein Se o cara vir lotado aqui Ó Eu acho que limparam Vamos ver Não tá ali ainda O areião aí ó Olha Ó Mas cuidado hein Então esse aí é o videozão pessoal É um video teste GoPro Mais acelero da Da CBR Espero que vocês tenham curtido Tome pipoco Espero que vocês tenham curtido É isso aí Fiquem com Deus E até a próxima